Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 O meu nome é Moisés Santos e eu sou criador do canal Marketing Digital Efetivo 2.0 do blog MarketingDigitalEfetivo.com, FaculdadeDoDinheiro.com e do treinamento SequênciasQueVende.com Você encontra na descrição desse vídeo as minhas redes sociais e também os meus negócios Então clica no final desse vídeo para conhecer o meu treinamento SequênciasQueVende E neste vídeo agora eu vou falar sobre a segunda estratégia Que eu considero a melhor estratégia para você que está começando agora Começar a ganhar dinheiro em 2019, montar a sua estrutura e passar a construir o seu negócio lucrativo e sustentável através da internet No vídeo anterior que eu publiquei aqui, eu mostrei uma estrutura completa de como você em 2019 criar um negócio de sucesso Só que eu falei no segundo vídeo, e se você não viu o primeiro vídeo, vai lá em vídeos e assiste ele também Eu vou deixar ele aqui por baixo na descrição Mas nesse vídeo agora eu vou falar praticamente a mesma estratégia, só que tem um diferencial Agora você vai mandar direto para a sua página de captura Se você não sabe o que é uma página de captura, aqui no canal nós temos vídeos explicando a funcionalidade da página de captura Página de agradecimento e construção de lista Mas, em uma explicação bem rápida, a página de captura é a página que você vai receber os visitantes E nessa página você vai oferecer uma recompensa, ou seja, um ebook ou um treinamento em uma série de 3 vídeos, 5 vídeos Vai depender da estratégia que você deseja utilizar Geralmente nós utilizamos um ebook e assim nós oferecemos o ebook em troca do e-mail da pessoa E essa pessoa agora ela entra para a nossa lista, que é através de uma ferramenta chamada de Autoresponde Onde nós programamos uma sequência de e-mails para enviar para essas pessoas que entram nas nossas listas E assim vamos fazendo acompanhamento, mandando dicas e promovendo produtos e serviços e ferramentas para essas pessoas E dessa forma nós ganhamos dinheiro, ganhamos comissões dos produtos que nós promovemos através da Hotmart, da Monetizze e da Eduze Aqui nesse pequeno quadro eu desenhei a estratégia que você precisa montar para ganhar dinheiro em 2019 Deixa eu botar aqui bem... Aqui você está vendo aqui, essa primeira aqui, Facebook, Youtube e Instagram E abaixo aqui, essa aqui é a página de captura A outra aqui, página de obrigado, agradecimento E esse aqui, aqui é o Autoresponde, onde é considerado um banco de dados Onde todos os e-mails das pessoas que entrarem na nossa lista, através da nossa página de captura vai ficar aqui E aqui abaixo, isso aqui que você está vendo, é a sequência de e-mails que nós montamos aqui no Autoresponde Para ser disparado automaticamente para todas as pessoas que colocam o e-mail aqui na página de captura Em troca do nosso e-book que estamos oferecendo ou do vídeo que estamos oferecendo Você já viu muitas pessoas falar através da internet, em artigos, em postagem no Facebook, Instagram E principalmente em vídeos aqui no Youtube Que é possível ganhar dinheiro enquanto dorme, enquanto passeia, enquanto viaja, enquanto faz exercícios Enfim, é através dessa estrutura aqui que tudo isso é possível Por quê? Porque quando você monta isso aqui, verdadeiramente isso aqui começa a trabalhar em piloto automático para você E quanto maior for a sua esteira de venda, e quando eu falo esteira de venda, estou falando sobre a sequência de e-mail que você programar Maior será a quantidade de vendas que você irá realizar dos produtos que você promove Por quê? Mas como é que funciona? Como é que bota essa máquina aqui para funcionar, para rodar? Essa máquina, ela funciona através de quê? De visitas, tráfego, pessoas Imagine um fogo de lenha, onde você precisa colocar madeira, cavão Você tem que colocar alguma coisa ali para o fogo continuar pegando A máquina continuar funcionando Imagine que isso aqui, essa máquina, é pessoas Então, qual é a estratégia mais rápida para você começar a ter resultados em 2019? A estratégia mais rápida é essa aqui Você vai fazer vídeos para o YouTube E você vai criar postagens e pequenos vídeos para o Instagram Isso aqui vai te dar resultado orgânico Só que o que vai trazer resultados massivos em uma questão de tempo muito curto É a publicidade, o Facebook O Facebook ADS Quando você começará a comprar tráfego aqui no Facebook Através do seu programa Facebook ADS Você vai investir dinheiro em tráfego Você vai publicitar no Facebook E vai enviar as pessoas para a sua página de captura Só que a sua página de captura Ela vai precisar ter algumas informações relevantes Não é somente uma chamada Aqui eu coloquei apenas uma chamada Aqui pode ser um vídeo ou pode ser a capa de um e-book E tem o botão Tem o botão aqui de Aqui o local do e-mail E aqui o botão para a pessoa Colocar o e-mail Clicar no botão para receber o e-book E aqui você vai ter que ter algumas descrições Você vai ter que colocar aqui Pode ser no rodapé Pode ser em cima ou no rodapé Política de privacidade Termos de uso Porque desta forma o Facebook vai ver que é uma pessoa Ou uma empresa séria que está publicitando Então tem que ter informações aqui Não pode ter somente Uma chamada Uma capa de um e-book O botão para a pessoa colocar o e-mail Não Se você fizer isso O Facebook vai bloquear a sua conta de anúncio Então você tem que colocar informações relevantes aqui nessa página Mas abaixo dessas informações aqui Você pode colocar um outro botão Um outro campo e outro botão para a pessoa Colocar o e-mail E baixar o e-book Quando a pessoa faz isso Ela vai para uma página chamada Página de agradecimento Ou página de obrigado Chegando nessa página A maioria das pessoas Não usam um vídeo Nem Elas só usam a descrição Dizendo Muito obrigado Em alguns minutos O seu e-book vai chegar Na sua caixa de entrada de e-mail Ou na caixa de spam Então dá uma verificada lá E marca o nosso e-mail como confiável Para você receber mais dicas E só Acabou Só que aqueles que tem O conhecimento mais avançado O que é que eles fazem? Eles criam um vídeo Ou eles colocam aqui a capa do e-book E eles colocam a descrição Muito obrigado Pelo interesse em baixar o nosso e-book Gratuitamente Nós acabamos de enviar o e-book Para o e-mail que você cadastrou Mas antes de você sair dessa página Clique aqui para conhecer O meu produto VIP E aí ele vai falar sobre o novo produto dele Ou sobre um treinamento Que ele promove como afiliado E ele já deixa aqui abaixo O link E outros Já bota um vídeo Um vídeo de vendas mesmo E no vídeo diz o seguinte Muito obrigado pelo interesse em nosso e-book Acabei de enviar Um e-mail com o e-book Para você baixar No e-mail que você cadastrou Mas antes de você sair dessa página Continue vendo Este rápido vídeo Porque eu vou te mostrar Como você pode Começar a ganhar De X a Y Em 30, 90, 60 dias Vai depender Da promessa Do produto que você está promovendo E aí ele começa agora Com um vídeo de vendas E abaixo do vídeo Vai ter o botão Para a pessoa adquirir E geralmente Está com um preço promocional Que é para fazer com que as pessoas Compre já de imediato Uma coisa é certa Nem todo mundo Que coloca o e-mail aqui Vai comprar o produto Que você está oferecendo aqui Nem muito menos Vai comprar Mesmo depois de toda Essa sequência A maioria das pessoas Que cai no nosso funil E que Entra para a nossa lista Não compra Nada Que nós vamos promover Mas Essas pessoas Vão servir como Como seguidores Essas pessoas Vão dar depoimento Essas pessoas Vão comentar nos seus vídeos Vão comentar nos seus artigos E isso vai Agregar Valor Ao seu trabalho Isso porque Se as pessoas estão dando Depoimento Se as pessoas estão Comentando Isso se chama Prova social E isso aqui É algo fantástico Mesmo que as pessoas Não comprem Elas terão uma utilidade Dentro do seu Marketing pessoal Só que Uma porcentagem Dessas pessoas Irão comprar O produto aqui De primeira Outras Não irão comprar Mas vão entrar Para a sua lista E vão receber Essa sequência O primeiro e-mail A entrega do e-book O segundo e-mail Você vai mandar Um vídeo Com uma dica Pode ser um vídeo Como esse Que eu estou gravando Aqui agora Passando esse conteúdo Porque as pessoas Precisam de conteúdo Para poder Confiar em você As pessoas Compram De quem elas gostam E de quem Elas confiam Se a pessoa Não confiar Ela não irá comprar E se a pessoa Confiar Mas se ela não Gostar de você Ela também Não irá comprar Ela vai comprar De alguém Que ela goste Então O terceiro e-mail Uma dica Também Pode ser um artigo Ou pode ser Um vídeo Quarto O mesmo conteúdo Tipo O mesmo tipo De conteúdo É dica É vídeos É mostrando algo Que essa pessoa Está interessada Se a pessoa Entrou Na sua página De captura Para baixar Um e-book Sobre como Ganhar dinheiro Pela internet Então Todo o conteúdo Relacionado A ganhar dinheiro Pela internet Vai ser do agrado Dela Criação de lista Página de captura Geração de tráfego E enfim E assim sucessivamente Quando chega aqui No sétimo E-mail Aí chegou a hora De você promover O primeiro produto Então você vai promover Um produto mais barato Que é chamado Produto de entrada E aí Para ganhar a confiança Muitas pessoas Irão comprar esse produto Que é um produto barato De 50 Até 197 reais E depois Você repete o processo Dá prosseguimento Lá no seu Autoresponde Criando mais Campanhas Mais sequência De e-mails E A cada A cada intervalo De De Seis Seis e-mails A sete e-mails Você promove Outro produto E aí o segundo produto Já é um produto De ticket médio Um produto De De 300 reais Um produto De 497 reais 500 reais E aí Você vai Alimentando A sua lista Com mais conteúdo E sempre promovendo E De vez em quando Quando surgir Um produto novo No mercado Você manda uma campanha Chamada de Broadcast Essa sequência De acompanhamento Ela funciona Da seguinte maneira 10 pessoas Entrou hoje Aqui Entraram hoje Na sua página De captura Então Essas 10 pessoas Vão receber O primeiro e-mail Hoje Amanhã Essas 10 pessoas Vão receber o segundo e-mail E assim sucessivamente Então Se hoje Entrou 10 pessoas Vão receber o primeiro e-mail Hoje Se amanhã Entrar Mais 10 pessoas As 10 pessoas Vão receber Esse primeiro e-mail Amanhã Então O que é que acontece Digamos que Durante 30 dias Entraram na sua lista 3 mil pessoas Então O que é que acontece Todas elas Estão passando Por aqui Pela sequência Nunca As 3 mil Vai receber O mesmo e-mail Porque sempre estão aqui A sequência Aqui 50 entrou hoje Aqui Recebeu hoje Amanhã Vai receber esse e-mail Amanhã Esse Enquanto As 40 que entrou Hoje Vai receber Esse aqui Amanhã Esse Só que Quando você quer Mandar uma campanha Chamada de Broadcast É uma campanha Vulsa Você Vai mandar Uma campanha Uma campanha Um e-mail Que é Diferente Desses aqui Isso aqui É chamado De Follow up Que é São mensagens Que você vai Mandar De uma forma Programada Já O Broadcast É uma mensagem Que você pode Alcançar As 3 mil Pessoas Que já Estão Na sua lista Então Você manda Uma mensagem Agora e diz Entregar imediatamente Dentro dos próximos 10 minutos Essas 3 mil Essas 3 mil Pessoas Que está Na sua base De auto Responde Elas irão Receber O mesmo E-mail Não é Que nem Aqui Receber um Hoje Outra Amanhã Não O Broadcast Você envia Agora E ele Atinge Todas Essas Pessoas Essa Essa É A forma Como você Vai gerar Uma rajada De vendas Porque Surgiu um produto Novo Um lançamento Você está Com 3 mil Pessoas Na sua lista Você escreve Um e-mail Pessoas E esse E-mail Você envia De uma vez Para as 3 mil Pessoas Dentro Dessas 3 mil Pessoas Cerca De 300 A 500 Pessoas 600 700 Pessoas Vão Abrir E uma Boa Parte Dessas Pessoas Irão Clicar E uma Boa Parte Das Pessoas Que Clicarem No Seu Link Para Ir Até A Página De Venda Do Produto Que Foi Lançado É E Você Está Promovendo Irão Comprar Então É Aí Que Você Começa A Ouvir Aquela Enxurrada De Venda Aqueles Barulhinhos Das Moedinhas Caindo Uma Atrás Da Outra Durante O Primeiro Dia O Segundo Dia Porque Tem Pessoas Que Vão Receber O E-mail Mas Não Vão Acessar O E-mail Então No Outro Dia Quando Elas Abrirem O E-mail Dela Que Vê Lá Ela Vai Clicar E Vai Comprar Então Durante A Semana Que Você Fiz Essa Campanha Vai Cair Vendas Durante A Semana Inteira Da Campanha Que Você Fez Promovendo Esse Produto Então É Desta Forma Que Você Vai Fazer Muitas Vendas E O Interessante É Que Sempre Vai Ter Pessoas Entrando Na Sua Lista Então Sempre Vai Ter Pessoas Passando Pela Sequência E Comprando Os Produtos Que Você Está Recomendando É Assim Que Os Top Afiliados Eles Ganham Dinheiro É Assim Foi Desta Forma Que Eu Já Ganhei Várias Campanhas É Vários Torneios De Afiliados Eu Ganhei Em Primeiro Lugar E Fui Premiado Já Ganhei Como Top Afiliado Do Fabio Pierre Como Top Afiliado Do Manancéis Top Afiliado De Outros Produtores Desta Forma Montando Uma Lista Não Necessariamente Publicitando Mas Como Eu Já Atraio Visitantes Do Youtube Do Instagram E Através De SEO Através Do Meu Blog Então Eu Construo Uma Lista E Depois Eu Faço Essas Campanhas Promovendo Produtos De Lançamentos E Desta Forma Eu Faço Muitas Vendas E É Assim Que Você Vai Construir O Seu Negócio Através Da Internet Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo E Se Inscreva Aqui No Canal Porque Eu Vou Trazer Mais Vídeos De Conteúdo Com Dicas Extraordinárias Que Muitas Pessoas Só Ensinam Dentro De Treinamentos Pagos E Aqui Eu Estou Abrindo Leque Para Você Com Essas Informações Privilegiadas Se Fizer Isso Aqui Você Vai Ter Resultados Moisés Eu Não Sei Como Fazer Isso Aqui Então Aqui Abaixo Tem Um Link Do Meu Treinamento Chamado Sequências Que Vende Vou Te Ensinar A Montar Todo Este Funil E Ainda Vou Te Dar As Sequências De Medo Deixa Eu Pegar Aqui Já Estou Finalizando Esse Vídeo Só Vou Mostrar Para Você Essa Estratégia Ela É Chamada De Funil De Vendas Olha Só Isso Aqui É O Desenho Do Funil Então As Pessoas Elas Irão Entrar Aqui Nesse Funil Que É Exatamente Aquela Estratégia Que Eu Mostrei Agora Pouco Aqui Vai Ver O Que Vai Começar Aqui Visitantes Você Publicita No Facebook No Youtube No Google Ad Word Seja Lá Onde For Vai Vim Tráfego Orgânico Também Se Chama De Visitantes Então Vão Entrar Aqui Nesse Funil Alguns Desses Aqui Esse Funil Aqui É Aquela Página De Captura Então Por Que É Um Funil Porque Vai Vim Muita Gente Mas Vai Passa Por Esse Filtro Vai Afunilando E Muitos Visitantes Vão Se Tornar Líder Muitos Desses Líderes Não Irão Comprar Mas Muitos Irão Se Tornar Compradores Compradores E Depois Clientes Clientes E Assim Você Sempre Terá Pessoas Entrando Aqui E Pessoas Comprando E Pessoas Virando Clientes Então Vai Comprar Um Produto Depois Vai Comprar Outro Depois Vai Comprar Outro Então Dessa Forma Você Faz Muitas Vendas Sem Você Necessariamente Ser Obrigado A Aumentar A Sua Lista Porque Tem Pessoas Aqui Que Vai Comprar Um Dois Três Quatro Cinco Eu Tenho Pessoas Na Minha Lista Que Já Compraram Mais De Quatro Produtos Meus Produtos Meus Que Eu Criei Essas Pessoas Compraram Fora Outros Produtos De Terceiro E Serviços E Ferramentas Que Eu Recomendei Então É Por Isso Que São Chamados De Clientes Um Líder Ele Vale Mais Do Que 20 A 25 Visitantes Já Um Comprador Vale Mais Do Que 20 Líder Porque A Pessoa Que Já Comprou Um Produto Nem Que Seja De Um Real Seu Essa Pessoa Ela Tem Outro Produto Que Você Recomendar Então Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo Um Forte Abraço E Deixe Seu Comentário Aqui E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau